Não há posição que o homem atinja em sua vida mortal e se deva invejar ou lastimar. Não se diga que um homem é isso, ou que não foi aquilo, que é perverso, ou bom, sábio, ou estulto, antes que a morte chegue, com ela o balanço final de toda uma vida, porque a fortuna eleva, mas a fortuna humilha, dia a dia, faz felizes e infelizes, hora a hora. Todos sabem que és tu, culpado da doença que ataca o nosso estado. Os oratórios dos lares e os altares dos templos foram maculados, um e todos, por pássaros e cães que devoraram pedaços da carcaça do filho de Édipo. Os deuses não estão aceitando as nossas orações e os nossos sacrifícios. Nenhuma ave do céu solta um grito feliz de bom augúrio desde que provaram a gordura de um defunto. A hora do erro chega a todo ser humano, mas quem logo a percebe e se corrige é menos tolo, é menos infeliz, tem menos culpa. Não apunhala quem já não tem vida! Perdoa o morto! Por estas regras simples, eis o que disponho sobre os filhos de Édipo. É Téocles que morreu defendendo a cidade e deverá ser sepultado com todas as formas militares dedicadas ao culto dos heróis. Mas seu irmão Polinices, amigo do inimigo que nos atacava, Polinices que voltou do exílio jurando destruir a ferro e fogo a terra onde nascera, esse ficará como os que lutavam a seu lado, cara ao sol, sem sepultura. Ninguém poderá enterrá-lo, velar-lhe o corpo, chorar por ele, prestar-lhe, enfim, qualquer atenção póstuma, que fique exposto à voracidade dos cães e dos abutres. Se é que esses quererão se alimentar em sua carcaça, não adianta! A tua lei não é a lei dos deuses, apenas o capricho ocasional de um homem. Eu não acredito que a tua proclamação tenha tal força que possa substituir as leis não escritas dos costumes e os estatutos infalíveis dos deuses, porque essas não são leis de hoje, nem de ontem, mas de todos os tempos. Ninguém sabe quando apareceram. Eu não iria arriscar o castigo dos deuses para satisfazer o orgulho de um pobre rei. Eu sei que eu vou morrer, não vou, mesmo sem o teu decreto. Se morrer antes do tempo, eu aceito isso como uma vantagem, porque quando se vive como eu, em meio a tantas adversidades, a morte prematura pode ser um grande prêmio. Morrer mais cedo não é uma amargura. Amargura seria deixar abandonado o corpo de um irmão.